Oi turminha, na nossa aula de hoje, de português, nós vamos também realizar outras atividades extras, mas agora sobre as palavras sessão, sessão e sessão, como nós aprendemos, tá? Para nós lembrarmos, eu coloquei aqui a definição de cada um. A sessão com S e dois S é o tempo em que se realiza uma determinada atividade, é o horário. Por exemplo, a sessão do cinema, o horário em que o filme vai passar. Sessão com S e C cedilha, uma parte, divisão, departamento, porção, foi como se nós entrássemos num supermercado e dissesse assim, lá na sessão de produtos de limpeza, quer dizer, na divisão, no lugar onde encontram produtos de limpeza. Em sessão com C e dois S é de ceder algo, de fazer uma transferência. Ele fez uma sessão do seu lugar no ônibus, quer dizer, ele cedeu o lugar dele, deu o lugar dele no ônibus para alguém. Aqui, para não errar mais, então tem uns exemplos aqui, ó, sessão com dois S de cinema, com C cedilha de laticínios, por exemplo, no bolso do supermercado, na sessão de laticínios. Eu vou no lugar, né, e a sessão de direitos, quer dizer, dados, direitos, doar e doar, tá bom? Aqui, mais um exemplo, né, começando aqui, ó, com sessão com dois S e dois S, como nós falamos, é o tempo de duração, é uma reunião, com C cedilha, divisão, setor, um departamento, com C e dois S é o ato de ceder e entrega com sessão. Exemplos, vamos para esse aqui, a sessão de cinema começa às sete horas, então é o tempo em que, o horário em que a sessão começa. Comprei o aparelho na sessão de eletrodomésticos, ou seja, no setor, no lugar. E a sessão do terreno foi autorizada pela prefeitura, ou seja, a doação, né, o ato de doar de ceder, tá ok? Agora vocês farão atividades relacionadas a essas palavras. Nessa primeira, vocês vão completar as frases com alguma dessas palavras que estão, tá? Ou com S e dois S, ou com C e dois S, ou S e C cedilha. Vão ver qual se encaixa em cada frase e colocar a E. Aqui na número 2, vocês vão colocar C para que estiver certa, E para que estiver errada, e vai corrigir a errada ou as erradas, tá? Então, vamos supor que a primeira é certa, a letra é certa, você coloca um C. Vamos supor que a B esteja errada, então você coloca um E e escreve na frente ou embaixo como ficaria certo, tá? E assim por diante. A terceira tem essa frase aqui, vocês vão ver qual, quais, né, palavras sessão se encaixa aí, tá? E vai assinalar a alternativa. Então, vamos supor que aqui, aqui no primeiro espaço, vamos supor que seja com C e dois S. E aqui no segundo espaço, seja com S e S e S. Então, você viu que é com C e dois S, vai lá e assinala a alternativa A. Por exemplo, tá? Só estou dando um exemplo. Nesse exercício número 4, a mesma coisa do anterior, vamos ler a frase, ver qual palavra sessão se encaixa em cada espaço, ver a sequência correta e assinalar aquela que for a certa. Nesse exercício número 5, é para corrigir as frases. Então, vamos supor, olha, eu não gosto de assistir a sessão da tarde. Esse sessão aqui, indicando o filme da tarde, né, está certo? Se estiver errado, você vai escrever aqui embaixo a forma correta, tá? E assim por diante até a letra E. Bom, meus amores, então é isso. Tarefinho de vocês também é realizar essas atividades extras. Novamente, vocês podem imprimir e colar no caderno, ou quem está sem impressora, pode copiar diretamente no caderno de português, tá? Amanhã nós faremos a correção. Bom estudo, até amanhã!